Fala, galera! Aqui é o Abbott e no vídeo de hoje estou trazendo, pela primeira vez no canal, Traitor Legendas. É o joguinho que você precisa criar o teu impostor, cara. Então, ele é estilo Among Us, só que você só joga com o impostor e precisa criar um super impostor maneirão, jogar com ele e eliminar toda a tripulação. Então, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Bora lá jogar e criar o meu impostor super maneirão. Beleza, clique no primeiro elemento. Clica aqui, tem uma super bocona. Agora aqui, beleza, criei um corpo. Que isso, mano? Caraca, eu fiz um super impostor. Mano, o que eu criei, velho? Caraca, que legal. Daí eu tenho que vir aqui? Não, eles não podem me pegar. Ah, eles não podem me pegar. Ah, mano, vem comigo. Fala, que massa. Mano, como que eu não tinha descobrido esse jogo ainda? Bem atrás. Ih, a boca. Mano, galera. Traitor Legendas. Se você quer jogar, desce na descrição. Beleza, multipliquei tudo as minhas moedas. E agora eu vou criar novos elementos. Coloca a faca e o pé. Mano, uma faca e um pé transformam o impostor nisso? Não tem nada a ver. Mas vamos lá. Ele já veio aqui, ó. Eu já vou. Ih, caraca. Olha isso, velho. Dá pra todo mundo me ver? Ih, mas que massa, mano. Cadê? Sobrou alguém? Nossa, velho. Então se eles me virem, se eles verem eu, todos começam a me atacar. Mas eu fui lá e eliminei todo mundo porque eu sou muito forte. Calma, eu tenho que tentar eliminar sem eles me verem. Então vem aqui, já elimina aqui. Mano, já vem aqui, ó. Já elimina aqui. Sem eles verem é muito mais fácil. Elimina aqui. Elimina aqui. Ó. Ah, rapaz. Me viram, mas eu elimino todo mundo porque eu sou bem fortão, cara. Mano, quem diria que esse joguinho aqui ia ser tão massa assim, velho? Seguinte. Preciso desbloquear novos elementos. Então, bora ver um vídeo. Ó. Mas não adiantou nada, velho. Como assim? E se colocar só um corpo? Eu acho que ele vai ficar igual, será? Ah, ele ficou igual. Beleza. Vamos jogar com esse igual. Depois eu descubro como que faz outros impostores. O que é isso? Coisa aqui. Tem uma habilidade agora? Agora veio. Eliminou. Boa demais. Virou pra lá. Eu venho aqui e elimina aqui. Boa demais. É eliminado. Bestão, né? Beleza. Escritório 1. Desbloqueado. Ó, galera. Não se esqueça. Vai deixando muito like no vídeo pra eu continuar com série de joguinhos maneirões aqui no canal. Já vem aqui, ó. E dá uma boca. Vira pra lá, amiguinho. Virou pra lá. Se lascou. Eu eliminei. Olha, tem câmera. Sai fora, câmera. Olha só, cara. Elimina aqui, hein? Eu não tenho medo de câmera, não. Ele... Eita. Eita, vou morrer. Que isso, velho? Olha o meu poder. Eu tenho super poder. Caraca. Eu tenho super poder, olha ali. Mano. Seguinte, olha só. Agora eu tenho uma torta. Foi a torta. E um cabelo de palhaço. Olha isso. Transformei o impulsor num super palhaço mutante. E agora é hora, hein? Bora lá. Ó, eliminei. Peguei a chave. Agora eu tenho a habilidade do dinheiro e da velocidade. Abre aqui. Abri e peguei um monte de dinheiro. Mano, olha a minha velocidade. Eu tô super rápido. Ih, vou morrer tudo também. Ih, rapaz, vou morrer. Nossa, eu bato com uma torta? O que é isso? Olha lá. Eu taco uma torta. Mano, eu taco torta? Como assim? Tem mais algum pra tacar? Eliminou todo mundo. Eu taco torta. Mano, eu taco torta nas pessoas, velho. Cara, eu quero ser visto. Porque eu quero jogar sendo visto, velho. Que isso, mano? Taca torta. Eliminou todo mundo tocando torta. Ih, lascou. Quando o impostor taca torta nas pessoas. Mano, e a torta é super explosiva, cara. O que é isso? Ah, eu preciso pegar a chave aqui. E voltar e liberar o meu amiguinho impostor. Libera ele. Boa demais. E aí, amiguinho, beleza? Vamos continuar a aventura? Nossa, velho. Abriu. Ih, taca torta. Taca torta. Taca. Taquei uma super torta gigante. Eliminei toda a tripulação. Calma, eu preciso achar a chave. Caraca, será que eu estou no chefão, velho? Cadê a chave? Ah, eu já tinha a chave, né? Bora lá, liberar. Passar para a próxima fase. Beleza. Finalizei. Boa demais. Coleção. Agora sim é minha coleção. Olha, eu tenho três impostores. Eu quero esse daqui. Ih, tem que clicar nesse. Upgrade. Boa demais. Agora esse daqui. Upgrade. E esse daqui. Upgrade. Tem upgrade em tudo, cara. Olha, esse é maneirão, hein, velho? Boa demais. Cara, eu quero jogar com esse daqui. O super impostor negro. Vamos escolher isso daqui. E isso daqui. E vai virar o super impostor negro, cara. Caraca, velho. Agora sim, mano. Mas, galera, é o seguinte, ó. Antes de eu continuar o vídeo, desce aqui embaixo, deixa o joinha. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Clica no sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E comente a nossa palavra secreta. Comente aí embaixo nos comentários. Impostor esquisitão. Impostor esquisitão. Porque, mano, olha que impostor esquisitão, velho. Deixa eu ver minhas habilidades. Boa demais. Coloca. Reflexo. Foi lá. Olha esse impostor, cara. Que impostor esquisitão. Ó, elimina aqui. Cara, eu quero ver a minha habilidade. Então, eu preciso ser visto. Olha, velho. O que é, velho? Olha isso, velho. Eu dou uma banca de uma bocada aqui que eu jogo. O que eu faço, velho? Joga uns espinhos. Elimina todo mundo. Esse impostor esquisitão é muito forte, cara. Ficou demais. Vamos subir para o próximo andar. Cara, cada andar vai ficando mais difícil, hein? Pega aqui, pega aqui. Desviou aqui. Elimina esse. Já vem aqui. Já elimina esse. Espera um pouquinho. Já vem aqui. E elimina esse. Pega o baú. Rouba um monte de dinheiro. Fase completa. Bora para o terceiro. E último andar. Finalizou, pelo jeito, né? Alguma coisa eu liberei. Ah, um novo elemento. Mano. Olha isso. Ele é um impostor ninja. Foi lá. Impostor ninja. Que isso? Minha habilidade. Essa daqui. Pelou aqui. Correu. Boa demais. Eu vou deixar ser visto. Eu quero ver a minha habilidade. O que eu faço? Ah, eu jogo gelo. Que massa. Ué. Eu jogo gelo de longe. E o meu especial é um super gelão. Que joguinho maneiro, velho. Quase que eu estou morrendo. Pega um monte de moeda. Mano. Realmente. De verdade. Eu achei esse joguinho muito massa, cara. Passou aqui. E passei para o próximo andar. Segundo andar. Agora o negócio fica complicado, velho. A bocanha. Caraca, eu deixei ele puro gelo, mano. Ih, já me viram. Lascou. Putz, velho. Esses caras já me viram. Agora eu vou ter que jogar meus especial, né? Nossa, eu estou quase morrendo. Desvia. Cuidado. Ele me deu tudo. Mano, olha isso, velho. Esse impostor ninja é muito, mas muito forte. Boa demais. Eu acho que agora é o chefão, hein? Eu vou pegar a Band-Aid, cara. Porque eu preciso restaurar a minha vida. Porque agora eu acho que eu vou enfrentar o super chefão no level 3, cara. E desvia. Cuidado. Ó. A bocanhou. Boa demais. Mano, vira gelo. Quando ele virar, eu vou. Virou. Eu fui e boa. Será que ele me viu? Não me viu, né? Tirou o raio. Boa demais. Cuidado. Passou por trás. E a bocanhou. E é só isso? Foi fácil demais, cara? Galera, seguinte. Cara, que joguinho massa, velho. Achei muito massa mesmo esse joguinho. Se você quer que eu continue esse jogo, se você quer que eu evolua, crie novos impostores esquisitões e super fortes, deixa muito like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Comente a nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, me manda mensagem lá que eu respondo todo mundo. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau!